Será que é hoje que ele, Lapulga, 99 aparece? Calma lá, hein? Não apareceu o Messi, mas já começamos com o Pelé 99. Tudo bem que essa tática não tem aqui a posição do Pelé, mas olha só, gente, ele joga de meio campo direito, meio campo esquerdo. É, não tem jeito, mas se aparecer o Messi 99 e a gente tiver essa possibilidade de juntar os dois, vai ser incrível. Vamos lá, vamos continuar aqui. Colomuane é o nosso atacante. Vou pegar o meio campo ofensivo. Bora, Doniei. Capricha, Doniei. Capricha, Doniei. Álvares, 91. Não foi tão bom assim, mas tá bom, né? Sei lá, né? Sei lá, né? Outro atacante. Harry Kane. Ou vamos de Haaland. Ou de Luká. Harry Kane, vai. É, já não me agradei desse ataque aí, hein? Pelézinho, 99 apareceu. E agora vamos de Gerrard. Doniei. Capricha, mais um meio... Olha só, meiuca braba. Temos o Gerrard e temos o Xavi. Cara, por incrível que pareça, né? O Xavi, ele tem mais overall que o Lampard, mas... Olhando aqui, eu acho o Lampard mais completo. Tem melhor finalização, melhor ritmo. Condução, ele perde, mas defesa difícil que ele dá um banho. Então eu vou pegar o próprio Lampardinho. O Xavi fica fora dessa. Três icons brabos. E será que a zaga vai ser boa? Temos o Colibali, que é bom. Primeiro zagueiro, primeiro representante aqui. Outro zagueiro. E aqui foi ruim demais. Davis. Peguei o Ala pelo lado direito. E também deu bem ruim. Não vou pegar o Molina, que ele tem uma cartinha Tots que aparece sempre. Vamos pegar esse 5. Doniei, um zagueiro bom. Isso, Doniei. Éder Militão. Bom demais. Falta um zagueirinho ali pra gente completar um trio de zaga nervoso. E no gol, vamos de Lopes. Cara, teria que mudar o que aqui, gente? Pelo menos um zagueiro bom e um Ala pelo lado direito, né? E o Pelé tá improvisadaço ali, né? Não sei se seria boa pro Pelé ali. Vamos lá. Deixa o Michael, nosso goleiro. Reserva. Pegou a vaga do Lopes. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Tá bom. Free Pong. Tá precisando também de lateral direito aqui. Ala, toma. E um Ala pelo lado esquerdo, né? Pra tirar o Pelé e talvez botar o Pelé no ataque. Paz, Doniei me escutou, tá? Roberto. Ele não vai ganhar entrosamento, mas o Pelé também não ganha ali. Então tá tudo bem. Não. Aqui foi péssimo. Vamos de Fekir. Ahn, Barelinha. Verratti. Vou pegar o maior overall. Vai ser o Verratti. E eu queria sonhar muito com o Messi 99. Dono, mano. Gomes. Ai. Acho que eu prefiro o Gomes que esse cara aqui, tá? Aí, Doniei. Já vem um argentino bom no meio campo. Agora manda o Messi. Só mandar o Messi é pedir muito? Temos o Benzema, que é brabo também. Pedri mais um meio campo central brabo. É o dia dos meio campos centrais, né? Tá cheio de meio campo central brabo. Roberto Firmino. Miller. Interessante. A gente vai tirar o Colomboane só por conta do entrosamento por enquanto. Mas eu acho que eu vou descartar esse time. Caramba, esse Nkunku aqui é brabo, tá? Deixa ele aqui. O ataque melhorou muito. O ataque melhorou bastante. Mano, como é que eu não consigo o Messi 99? Já enfrentei várias pessoas jogando com o Messi 99. E ele não aparece pra mim. De maria 97, eu já testei. É monstro. Vamos tentar outro time. E seguimos. Forte. Assim eu espero. Cara, a gente tinha o Pelé 99. Tudo que eu espero agora é alguém no nível dele. Vou começar com o Gerrard. Pra deixar o ataque livre pro Pelé. Não, pois é. O Messi 99. Não vem, cara. Como é que pode, gente? Como é que pode? Vou pegar aqui esse cara aqui mesmo. Vou pegar os pontas e depois já vou direto pra reserva. Lamela Garrincha. Peguei o Messizinho ali. Pareceu o Messi pelo menos. E na esquerda temos Mbappé. Ok, algumas cartas interessantes. Já fui pro banco de reserva de cara, mano. Meu sonho, maior sonho, é sim o Messinho 99. Pequenino Messi. Ah, não tem jeito, mano. Vem todo mundo, ó. Tão montando aqui já laterais aqui. Que nunca aparece laterais aqui. Aqui geralmente é atacante. A gente montou a zaga, tá? A gente já montou a zaga praticamente. Opa, Zidanezinho. Tá, peguei alguns reservas aqui. Geralmente aqui é atacante ou ponto. Olha só. Lateral, zagueiro, zagueiro. E meio campo ofensivo. Vamos lá. Já fechamos a zaga. Vamos ver quem vai aparecer aqui. A gente pegou o Giroto. Aí entra aqui o Becker. Que é brabo. Pegamos mais um zagueiro aqui. Outro também de Lúcio nesta. Beleza. Vamos ver se a gente tem sorte na lateral esquerda. Delete. Defensivo, né? Mas bom. Na direita a gente tem o Molina já. E ainda assim apareceu o Zaha. Que é brabo. Que isso? No fim, olha só. A gente tá com a zaga hoje boa demais. Como eu já tirei zagueiros e laterais bons. Vamos já fechar aqui. E não... Eita! Não para de vir laterais bons, pô. Olha isso. Tá maluco. Deixa eu ver. Vamos pegar o goleiro agora. Mano, muita cartinha boa de zaga e lateral. O goleiro aqui deu ruim. Deixa o Michael. Vamos fechar já com o nosso goleiro reserva. É, o goleiro realmente não deu bom. Vamos de volante então. A gente tá precisando de atacante. Tá, vamos pegar o Essien. Outro volante. Péssimo, péssimo. Tem um arão aqui. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Ó, terei que melhorar isso aqui de alguma forma. A zaga tá boa. Essa é verdade. Vamos ver aqui que um... Toré é boa. A gente já resolve um problema do outro lado da volância. Cara, era um atacante chamado Messi 99. Ele ia encaixar ali no lugar daquele Brolin. Ia ser lindo, 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 mano. N com o... Interessante. Interessante. Esse time aqui não tá ruim não, tá? Mas como é que o Gomes não aparece pra mim, mano? Eu sou muito azarado. Não aparece, não vem. Ele não tem jeito. Que isso? O time não ficou ruim. A zaga ficou monstruosa, mas vou montar mais um. Messi! 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 Não tem jeito. Sou o cara mais azarado do mundo. Começando com o Pires aqui já no time. Terceiro time que a gente tá montando, eu acho, já, mano. Já nem sei. Já perdi a conta. Ó, vou puxar o argentino pra ver se traz o Messi, né? O Messi vai ver. O Gomes tá lá. Então, assim, eu quero jogar com os argentinos. E aqui foi tenso, né? Vou pegar o Aioran porque corre muito. Vai, Messinho. Aparece. 99. Vem, 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 vem. Não tem jeito, não tem jeito. Deixa eu trazer aqui o Lacazette. Benzema tem outras cartas melhores. Meio campo pelo lado direito. Um Imer. Meio campo central. Mais um argentino. Pronto. Mais um argentino. Já temos dois argentinos no time. Se aparecer mais, a gente bota no time. O Lúcio. Esse Lúcio é brabo. Essa cartinha dele é muito boa. E agora, como parceiro, temos aqui Colibali ou Pacho. O Pacho é mais rápido que Colibali. Vou pegar o Pacho. Será que na lateral direita a gente vai ter sorte agora? Trippier. Nossa, foi bom aqui, tá? Deixa eu botar o Di Lourenço. Na esquerda também foi interessante. Robertson. E no gol? Quem será que vai vir? Colou. Vai ter que ser o Mendy, né? Vou botar o Mendy aqui. Beleza, né? Um time bem ok. Mas bem ok mesmo. Perto do que a gente consegue fazer atualmente no FIFA. Esse time aqui tá até fraco, na real. Mas é assim. Às vezes, nesses times fracos, o Messi resolve aparecer. Porque ele vai pensar. Mano, esse time tá tão fraco que eu vou lá ajudar. Ó, já deu uma melhorada agora, hein? Zanetti. Pô, a gente já tá bem de lateral direito. Essa é a parada, né? Esquerda também. E a Zaga? A Zaga tá boa também. Vou pegar o Zanetti. Vou melhorar ainda mais o nosso lateral, então. Meio-campos. Ai, com os mais ou menos. Não curto. Ginolá. Ginolá. Piada pra mim, né? Piada. Vou pegar o Rui Costa, vai. Tirei até o Argentino do time titular. Só pra deixar o Messi irritado. Matar os Gerrar. Meio-campo central. Boa. Vai dominar ali pra gente. Mais um Argentino que foi sacado. O Messi não vem. A gente vai tirando os Argentinos do time. Griezmann. Opa. Opa. Para. Para tudo. CR7, Tots. Não é tão comum assim. Deixa o homem jogar. Deixa o homem jogar. O time não tá tão bom, mas tem o Cristiano Ronaldo Tots. N com o Kuh. Berkham. Fekir. Vou pegar o Berkham. Pô, pior que era pra ter pegado o outro level up pelo lado direito. Viajei, tá? Viajei. Era o level up ali, mano. Pra botar no lugar do Imero. Mas tudo bem. Talisca. Ralandinho. Fini Jr, mano. Ralandinho. Tots. Tots. Cristiano Ronaldo Tots. Que isso? Só falta ele, né? Só falta o Messi 99. Tá aqui. Esquece. Doideira, hein? Sancho. É rapaz. Vamos tentar de novo. Começamos agora já com jogadores mais ou menos. Cara, vou pegar o Forsberg. Porque eu não quero ocupar o ataque. Quero deixar livre pra tentar agora de novo. Vamos lá. Opa! Não é o Messi 99, mas é o Álvares. Rulina Álvares. Futs. Eu não testei ainda. Que cartinha insana, hein? Um ritmo assustador. 95. Finalização alta. Condução. Até o físico dele tá bom, tá? Chute colocado. Firula. Bom, agora me animei mais, hein? Me animei mais. Vai que o Messi resolva aparecer? Tem um Álvares no time. Eita. Etosinho na ponta esquerda também é brabo, tá, gente? Que isso, hein? O que vai vir agora na ponta direita, Doniê? Não dá pra falar muito, né? Não dá pra falar muito. Tem que ficar quieto. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tá. Temos dois atacantes brabos que me deu vontade de testá-los. É isso. Tem esse chave, mas esse chave é muito fraco, mano. Mas assim, convenhamos. Perto dos outros jogadores aqui, eu acho que vamos de chave. Não, eu vou pegar o Coke. Mais um meio campo central. Casemiro. Brabíssimo. Dedicação alta no ataque na defesa. Cara, ele é tudo acima de 90. Que cartinha é essa? Olha isso, esse Touré aqui, mano. 93, 94, 96, 94, 95, 99 de físico. Tudo é muito forte nele, velho. E tem muita característica. Que isso? Que carta absurda. Chocado, tá? Chocado com esse Touré ali, mano. Touré, Fultz, Heroes. Que cartinha braba. E vamos pra zaga. Começando com o Pacho. Caramba, não tinha tirado nenhum Heroes, Fultz, ainda. Segundo zagueiro vai ser o Éder Militão. E lateral direito agora, hein? Opa, Roussillon. Bravo, ele é bom. Na esquerda poderia vir o Davis Level Up também, né? Poderia fazer essa pra gente. Vamos de delete então. Pra fechar na zaga, ele é bem defensivo. E no gol temos... Loris. Vai ser a melhor opção. Cara, destaque total pro Touré e pro Álvares. Duas cartas acima do normal aqui. Claro, o Eto'o também é brabo. Éder Militão. Mas, mano, bizarro, tá? Precisamos de um ponto à direita. Vamos ver se a gente tem sorte. Nesse draft conseguiu um ponto à direita. Lopes é o goleiro reserva. Aqui temos... Ó, Marquinhos. Ou vamos desarrar... Deixa eu ver o Zahra. Joga na ponta. Ah, numa dessa a gente bota ele na ponta mesmo. Ele corre, né, mano? Vamos fazer isso. Já que a gente tá com a zaga feita, então vamos deixar o Marquinhos de lado. Vamos desarrar. Numa dessa a gente encaixa ele na ponta direita mesmo. Aqui vai ser o Pedro Porro. Agora meio campo central. A gente precisa de um ou dois, no mínimo. Enzo, level up. Cartinha boa também. Se aparecer mais um, vai ser melhor ainda, como eu falei. Nossa, Martinelli. Que isso, Martinelli. Não tinha testado você ainda, level up. Vamos trazer o Martinelli pro nosso lado. Deixa eu ver se o Etú joga na ponta direita. Não. Tudo bem. Calma lá. Deixa o Martinelli aqui. Rafael Leão, mais um ponto esquerda mais. Tudo bem. Cara, é um meio campo central, gente. Benzema. Donniei mandou o senhor Benzema ainda pra gente. Precisamos de um ponta direita, velho. Que isso, Donniei. Zidane dá pra jogar de meio campo central, hein, gente. Dá pra fazer meio que a central com o homem. E aí a gente faria isso aqui, cara. Deixaria o Toure centralizado. Faria algo assim. Eu acho que daria bom, hein. 93 de classificação. Esquece aqui, Ricardo Horta. Aqui também, DP, hein. Vai, tá acabando, hein. Tá acabando. Que que é isso? Pronto. Pra melhorar ainda mais a zaga. Que que é isso, mano. Botei a Dermilitão no banco só por conta de entrosamento. Vamos fechar com quem? Que que é isso? A gente vai melhorar o gol também, gente. Dá a paz do céu. Não é que deu certo esse time, gente. Que que é isso, velho. A única parada que a gente vai ter que fazer mesmo é improvisar o Zaha na ponta direita. Não teve jeito, né. A gente ficou com esse cara aqui mesmo, mano. Mas olha que time, velho. Tá. E a gente tem também aqui o Ader Militão que ele vai ser... Vai entrar no lugar do Pacho. Vamos pegar o treinador. Nenhum treinador ajudou em nada. Então eu vou pegar esse cara aqui mesmo. E vamos para o resumo do time. Que isso? Trio 97. Não veio o Trio 99, mas veio o Trio 97. Vamos testar. Caramba, que zaga braba. Ataque brabo, cara. Também está com o time forte, tá, gente. Vamos lá. Botar o Zaha e já botar o Ader Militão aqui. Vamos de Pacho, de início. Não, Ader Militão, vai. O que é isso? O que é isso? Não. Quase tomamos já. O cara foi levando os barrão. Quase que fez o gol. Olha o Julian Alvarez. Boa. Vamos. Deu certo. Deu certo. Quem foi que fez o gol? Isso. Aí, ó. Messi não quis vir. Os argentinos vão na festa, tá vendo? Enzo faz o primeiro. Olha o Zaha aqui, mano. Ele é rápido, ó. Ele ajuda porque ele é muito rápido. E a gente já faz dois. Que isso? Entrou amassando. Zaha entrou amassando 2x0. Vai o Enzo. Cruzou mais um. Mais um. 3, 15 minutos, 3x0. Rapaz, time matador. Zaha de novo. Que isso? Que isso, mano? Que isso? 4 em 18 minutos. Time jogando muito. Boa bola. Alvarez. Alvarez. No. Que que foi isso, mano? Dominou, girou, meteu o pé, golaço. Boa jogada. Zaha. Zaha. Mais um. 6. Zaha na ponta direita voando. Que isso, filho? 6, família. O Alvarez. Mais um do Alvarez. 7. 7x0. Cara, ele não vai desistir não, velho. Nossa, que bola. B2A, mano. Alvarez. Mais um. Meu pai amado. Vai, filho. Vai. Nosso amigo desistiu. Mas olha só o Alvarez, mano. 4 gols. 2 assistências. Monstro total. 8x0 e ele vazou. Vamos lá pra mais um, então, gente. Zaga monstra. Henrique 98. Time bom. Time bom. Rapaz do céu, o Henrique botou na frente. Vamos tomar já. Tomamos. Tomamos. Começamos daquele jeito. Tomando um gol já de cara. Primeiro minuto de jogo. Absurdo. Olha isso, mano. O time tá dormindo, pô. Ah, mano. Dava pra ter pego. Nossa. Agora quem vai tomar 8x0 sou eu, né? Pelo jeito. 2x0. 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 Alvarez. Retor. Perdeu o gol. Tava impedido também. Mas perdeu, né? Não podia ter perdido. Caraca, que girada fácil. Não. Cacilhas do céu. O que que tá acontecendo com você? Passei errado. Mano. Zagueiro entregou de propósito. O que que é isso, velho? De novo. Schoensteiger tá de sacanagem. Meu Deus. Schoensteiger tá de sacanagem com esse espaço e nada a ver errado, hein, mano. Segunda, procura espaço. Mais uma vez, chega bem e não consegue finalizar. Tem que finalizar, pô. E agora, hein, pra pegar o Henry. Delete é lento que dói. Olha só, não saiu. Tá em jogo. A jogada é boa. Ele consegue o passe ainda. Vai o Alvarez. Vai, Alvarez. Ah, mano. Não é possível, cara. Olha o passe do Zidane. Qual a chance do Zidane dar um passe desse, mano? Tá maluco. A gente tá jogando melhor já que ele. A parada é o seguinte. Nosso time tem uns erros que é inexplicável. Os passos, assim, nada a ver. Como aquele do Zidane agora. Zidane. Três anos pro Zidane ir na bola. Tá vendo? Ficou olhando a bola aqui cá. Delete tá bem até no jogo. O raquete. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Olha o gol. Gol. Tá escrito pra gente perder. Tá escrito pra gente perder. A gente não faz gol e quando ele chega, ele consegue chegar fácil. Ou em busca de um milagre. Ou pelo menos sem estar fazendo um golzinho nesse segundo tempo. Porque, cara, a gente teve chances incríveis de pelo menos marcar um gol. E falhamos muito. Opa, fizemos umzinho. Fizemos umzinho, Alvarez. Agora entrou. Boa bola do Zidane. Fui jogada. Ai, perdeu o gol. Perdeu o gol, mano. Descantei. Vamos ver se eles aproveitam. Retor vai tentar. Deu. Sobrou pra ele ainda. Mas o Zidane. Pra fora. Atrapalhando muito gol, mano. Ih, rapaz. Deu mole agora a zaga. Poxa, Cacilha. Salva uma, mano. Salva uma. Caramba, mano. Oxe. Olha, olha. Era o... Mano, vou ter que mexer no time de novo. Não tem jeito. Infelizmente, a gente tá já... Perdido, mano. A gente merecia um resultado melhor. O André Militão tá comendo o rosto o tempo todo. Olha o Martinelli. Fez o gol. Entrou agora e fez. Mais um. 4x2. 4x2. Mais um. Mais um. Mais um. 4x3. Cara, se a gente conseguir um milagre, a gente consegue um empate. Tá acabando. 43, segundo tempo. Boa jogada. Toma, empatamos. Empatamos. 4x4. É isso. Cara, milagrosamente a gente empatou. A câmera não tá funcionando. Ela esquentou demais. Tem que dar um tempinho pra ligar de novo. Mas tá isso. Conseguimos um empate, mano. Agora só faltava tomar um gol agora no finalzinho, né? Ó. Botou na frente. Cara, vitória deve ser o último ataque. Boa. Ih, escanteio pra eles agora. Não, Donnie. Não faz isso, Donnie. É isso. Vamos à prorrogação, mano. Conseguimos um empate milagroso. Martinelli, mas tá sozinho. Tem ninguém na área, né? Escanteio. Bezema. Quase que bezema com o goleiro. O que que é isso aí, DG? É bugado demais. Faz o gol. Vamos, vamos. Ele errou na saída. Bora. 5x4. Tamo na frente. Primeira vez no jogo. Nossa. Tomamos já. Mas parece que é feito pra tomar, né? No lance seguinte, gente. Ah, beleza, né? Se levantar a cabeça, dá pra passar. A galera verde tem que fazer. Faz o gol. Ah, mentira, mano. Qual a chance? Poxa, falta demais. O quê? O juiz não deu falta nesse lance? Beleza, né, juizão? Martinelli com a bola. Vamos, Zidane. Zidane. O time foi tocando a bola. O juiz roubou uma falta. Nossa, ali, hein? Tinha sido falta, ele não deu. A gente conseguiu recuperar e tamo na frente de novo. A bola gira pelo gramado de Ben-Pay. Boa jogada. Faz o gol. Perdeu. Perdeu o gol, hein? Perdeu o gol feito. Benzema girou bem. Boa jogada do Benzema. Faz o gol. Vamos. Vamos. Que virada linda. 7x5, mano. Ih. Não aguentou. Não aguentou e correu. Desistiu. Agora sim, com a câmera de volta, tá? Tinha dado probleminha. Quando ela fica muito tempo ligada. Tô gravando há muito tempo já. Assim, vários vídeos. Ela esquenta muito e ela desliga. E aí eu tenho que ligar e desligar ela direto no botão pra ela voltar a funcionar. Mas como eu tava muito tenso com o jogo, eu não queria parar. Eu sei que a gente conseguiu uma virada absurda. Ele até teve mais finalizações com a gente, mas a gente finalizou muito e tivemos mais posse de bola. E, cara, 7x5. Nosso time incrível. Álvares perdeu o gol feito pra caramba. Mesmo assim, ele é muito brabo. E o Toure nem se fala. Monstruoso. Só pra vocês terem uma ideia. Ele não fez nada nesse jogo. Olha aqui, ó. Eu tô zerado. Martinelli fez dois gols e deu uma assistência. O Benzema, só pra vocês terem uma ideia, entrou no segundo tempo, cara. Ele deu quatro assistências. Ele jogou muito. Ele mudou muito o time. O Zaha também não jogou bem. E aí veio o Álvares. Fez dois gols. O Zidane uma assistência e o gol. O Toure um gol. E o Fernandes um gol. A gente conseguiu uma virada épica aqui. Draft, amigos. Tamo junto. E até o próximo vídeo.